É por isso que a gente é todo mundo desse jeito e o cabaré faz parte, né? Eu apanhei muito, por causa da... Apanhou? Demais. Você fazia muita merda? Demais, mas a primeira vez que eu apanhei grande foi por causa de uma besteira. Eu caguei na caixa d'água do vizinho. Ô, besteira. Por causa de uma besteira, velho. Por causa de uma besteira, velho. Besteira o negócio desse. Teu cara é muito bruto, mas besteira. Não, foi porque... Nada, nada. Por causa de uma besteira, velho. Eu lembro da queda de bicicleta e o vizinho emangou de mim, pô. Aí eu fiquei bravo demais. Fiquei, aí caguei na caixa d'água dele. Mas valeu a pena, porque tinha um menino que era da minha idade. Tudo que dava catinho eu mangava do vizinho. Chegava na escola, eles acabavam e diziam... Rapaz, Antônio tá fedendo. Eu disse, foi tomar banho em casa. Tudo eu dizia, né? Brincava com ele lá. Eu passei muito, apanhei muito. Apanhei por causa do padre, da cidade. Do padre? Apanhei por causa do padre. Porque eu ficava me metendo na igreja, na missa. Uma vez eu fui pra missa. A missa, menino de oito anos não gosta de ir pra missa, pô. O caba vai porque amanhã... Amanhã eu briga, claro. Entendeu? Porque ele não entende ainda. Aí amanhã uma vez botou pra ser coroinha. Qual é a função do coroinha? Escravo do padre na missa, né? E eu tô naquela agonia todinha. Aí 40 minutos de missa, o padre olhou e fez... Agora, vamos dar a hosta. Aí eu... Tá certo. Aí tô eu aqui, né? 20 minutos segurando aquela bandeja de hosta do tamanho de mundo. E o padre de boi... Aí eu comecei a me meter nas hostas do povo, na fila. Chegou um rapaz de mercadinho. Eu disse, padre, dê três a ele. Que ele tá com duas raparigas fora de casa. Começou a briga dentro da igreja. O caba com a mulher dentro da igreja brigando. A mulher começa... Ele tá comendo a garçonete do Badafava, não sei o quê. E eu pirraio, nove anos, entregando o caba dentro da igreja. Quem pediu a cungás? Opa! Ele? Bom, obrigado. Aí... E pai, quando ia dar em mim, ele dava um aviso antes, sabe? Passa o copo velho pra cá, moção. Ah, faz só um pouquinho, né? Pra ir... Tranquilo. Pronto, vai. Obrigado. Quando o pai ia dar em mim, ele dava um aviso. Ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Hum... E ele no meio da missa aqui, ó. Aí eu já com sono da porra, uma hora e meia de missa. Aí o padre fez, e agora? Porque o padre fala bem devagarzinho, né? A palavra da salvação. Aí quem vem da palavra da salvação? Uma biata, já de 180 anos, chata. A véia, o caba não entende nada que a véia fala. A véia... E o caba quase dormindo. Jesus na Galileia. Duas horas, eu disse, a chapa da véia tá frouxa. Meio da missa. Rapaz, pai, começou a dar em mim dentro da igreja. Eu saio apanhando dentro da igreja. Caralho. E o padre, pode matar numa pisa. Eu dei trabalho, eu levei muita pisa de papai. Muita mesmo. Mas você não era fácil, pelo que eu tô vendo. Não, eu dava trabalho. Você cagou a única cacidade do vizinho, velho? É do meu clube, é do meu clube. E eu fiz um plano, eu escrevi no papel. Vou subir pelo muro, vou no pé de goiaba. Ah, você entendi. Aí a mamãe ficou traumatizada com aquela... Meu Deus, esse é um assalto tipo... É um crime tipo... Planei, plano, o nome do plano em cima. Plano Água de Tolete. Escreve em cima assim. Foi. O desenho de um bichão assim, ó. Porra, mandou bem. Caralho, mandou bem. Eu dava isso com oito anos. Judiar. Nós somos de uma geração de apanhar muito. Que mãe, tu é doida. Caralho. Mãe não dá reminão, ela espancava. É, não é? Porque eu peguei, não, tu apanhava muito, eu tô dito. Seis horas da tarde, quando chegava do trabalho, tinha uma pisa pra dar. É desse jeito. Mamãe, quando viajava, eu pensei que ela esquecia. Acumulava as pisas. Os dias que ela passava fora... E você ia dizer, vá buscar o síntese. Você ia buscar a arma do peito. Ah, você tinha que buscar? Vá torar um galho de marmeleira. Aí você torava e você apanhava e dava ela. De vocês era pior. E o cabra tinha que chorar mesmo. É, se não, ela não parava, não. Se eu ficasse dando assim, eu dissesse, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou dar até ficar ruim, entendeu? Vara de goiadeira doía pra caralho. É o que não é, doía. Porque é meio feio. Na parede um chicote bateu em um cavalo, sabe? Deixava na parede, assim. Aí você fazia a merda, ele só olhava pro chicote, assim. Vem cá na cast, hein? Oi. Tiga da gata, 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 t